Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Tatiana, sou sócia da loja Segunda Pele aqui na cidade de Solonópolis, no interior do Ceará. Vim aqui falar um pouco da minha experiência com o curso da A20. A loja Segunda Pele tem 9 anos de mercado e no meio desse tempo, no decorrer, a gente acabou nos perdendo nos processos. Chegou a pandemia, então vimos a necessidade de parar um pouco e ver o que estava acontecendo, logo que os nossos resultados não estavam satisfatórios. Nosso espaço de loja aqui na cidade é a maior loja que temos no nosso segmento, mas não estávamos atingindo os resultados que a gente esperava. Começamos a pesquisar, conhecemos a Vivi no canal dela do YouTube e resolvemos fazer o curso. O curso da A20 é um curso extremamente completo, onde você, primeira coisa, reconhece a persona. Você aprende a definir a sua persona, porque um grande erro que a gente comete é achar que é a loja, que a gente coloca uma loja para vender para todo mundo, isso, né? Mas não é assim. E o curso nos mostra isso. Então, definição de persona, gestão de estoque, montagem de vitrine, né? Como expor os produtos de maneiras atrativas, elaborar campanhas que realmente dêem resultado. Então, é um curso muito completo. E o curso tem duas etapas, que é, o primeiro é um balde de água fria que cai sobre você, né? Um sacode. Para, você está fazendo errado. Não é assim. É um choque. Depois, você se apaixona. Porque quando você começa a aplicar o que é ensinado no curso e ver os resultados, então, você se encanta pelo VM. E foi isso que aconteceu comigo, não foi diferente. Até brinquei, né? Uma vez eu falei para o meu marido, não tenha ciúmes, mas eu estou apaixonada pela Vivi. Porque, gente, é encantador. Eu tenho aqui, né? Para compartilhar com vocês, por exemplo, a campanha do Dia das Mães. A gente antes não trabalhava com campanhas. Tinha datas comemorativas. Quando chegava uma semana antes, a gente organizava ali a vitrine, lá botava uns acessórios para ficar bonitinha e pronto, né? Estamos vendendo os produtos para o Dia das Mães. Pronto, parou, né? Mas, depois que a gente fez o curso, a gente aprendeu a estruturar uma campanha de maneira adequada de como deve ser. Então, o nosso comparativo da campanha do Dia das Mães do ano de 2020 para o ano de 2021 é surpreendente, né? O mesmo cenário, cenário de pandemia, mas teve um aumento de 49% nas vendas, né? Em comparação da campanha do Dia das Mães do ano passado para o Dia das Mães deste ano. A gente fez a campanha dentro de tudo que ela nos ensina, né? Dentro do curso. Amarramos todos os processos bonitinhos, fizemos tudo como deve ser feito e o resultado veio. E isso é o que é apaixonante no BM. Você vê as coisas acontecendo, vê os resultados e vê a sua loja de maneira organizada, bonita, bonita, os produtos de maneira atrativa para o seu cliente. Então, super recomendo o curso, faça, porque é um investimento que vale a pena e dá resultados.